O coração, quando a gente é magoado por familiares, amigos, quando acontecem muitas coisas na nossa vida, que a gente desanima, aí acaba saindo da presença de Deus, acontece coisas, o nosso coração é danificado. E dessa forma a gente acha que não tem mais jeito, que por esse coração ser danificado, não tem como restaurar ele, mas Deus mostrar para a gente que é diferente. Aí ele vai restaurando. Cadê o Tabia aí? Ele muda, né, esse coração que foi machucado, por ele ser restaurado. Para que ele volte a ser assim, limpo, novo e restaurado. E é isso. Amém. Amém, glória a Deus. Palmas para o Deus. Amém.